Música Música Shiku imbu shu ni humi, shu ni enchi uwasatemi Akuwa ni kushais, ni khaisa njanguwa hii Shiku imbu shu ni humi, shu ni enchi uwasatemi Akuwa ni vashi hii, heka nunawamina Ami, vayalo, vayalo, vayalo Niramula wena, niña maya wena Ami, vayalo, vayalo Niramula wena, niña maya wena Tem ganja não me sinto? Você não esque うuchou? Você me usa Quando você para um exercício? Você me usa Nifunar kutaka Nino-shi Nino-shi Nifunar e a kukulua lera Nino-shi 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 Nin-shi Nino-shi Nino-shi Itaosha isa, loko njika njimba, talavana batakula Ninyi kiliranzu, utawara Hame voyalo, voyalo, voyalo Nira mula wena, ninyamaya wena Hame voyalo, voyalo, voyalo Nira mula wena, ninyamaya wena Unilu kettila, unilu kettila Unilu kettila, unilu kettila Nifo niko kata Nishima, nishima Nifo naniyako kubumala